O Sr. Deputado José Luís Ferreira, Partido Custos das Verdes. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Comissão da Agricultura, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, o financiamento da Rede Rural Nacional deverá ser suportado, no caso de Portugal, pelo Programa de Desenvolvimento Rural, o PRODER, que já foi hoje aqui muito citado e falado. E quando nós analisamos o Programa da Rede Rural Nacional, que foi aprovado pelo André e o Governo, aquilo que constatamos sem grande esforço é uma incompreensível diferença entre a programação financeira prevista e a sua execução real. De facto, a execução financeira real é totalmente diferente e distante daquela que foi programada. Isto sucedeu tanto em 2008 como em 2009. Em 2008, dos 3,37 milhões de euros programados, não foi gasto nada, zero. Portanto, tivemos uma execução nula. E em 2009, dos quase 5 milhões de euros programados, apenas deverão ser pagos, segundo os nossos cálculos, cerca de 40 mil euros, o que nem sequer representa 1% da verba prevista e orçamentada para a Rede. Esta fraca, eu nem sei se lhe poderei chamar fraca, é quase lua, execução da Rede, terá certamente vários motivos, mas um dos motivos decorre sobretudo porque o Ministério da Agricultura, nestes dois anos, portanto em 2008 e 2009, não abriu um período para a apresentação de propostas, de iniciativas por parte dos membros da Rede Rural. Ora, se estes dois anos já representam anos perdidos no que diz respeito à implementação desta rede em Portugal, o ano de 2010 também não traz grandes perspetivas, tendo em conta que apenas está inscrita no orçamento para este ano cerca de metade da verba necessária para cumprir com o que inicialmente estava programado. A verba que estava programada era cerca de 5 milhões de euros, mais concretamente 5 milhões e 40 mil euros, e a verba que está inscrita nem sequer chega à metade porque não passa dos 2,4 milhões de euros. E portanto, Sr. Ministro, eu gostaria que nos dissesse os motivos que justificam estas disparidades financeiras entre aquilo que o Governo considerou inicialmente necessário para a criação e o funcionamento da rede e as dotações que a mesma agora vê contempladas no orçamento do Estado para 2010, tendo em conta até que o programa que aprovou considera a rede rural nacional um instrumento privilegiado na implementação da política de desenvolvimento rural. E portanto, Sr. Ministro, como justifica o Governo, que após dois anos de execução praticamente nula, certamente pela responsabilidade do Ministério da Agricultura, se comprometa agora ainda mais a execução deste ano, cortando em metade a dotação financeira. E depois, não deixa de ser curioso que no documento que o Sr. Ministro nos fez chegar para o debate de hoje, na página 14, no ponto 411, se diga que esta estratégia desenvolve-se fundamentalmente por via do PRODER, através das medidas relativas ao reforço da competitividade do setor agrícola e florestal, à promoção e sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais e à revitalização económica e social das zonas rurais, bem como através do Programa Rede Rural Nacional, que visa promover a transferência de boas práticas e novos conhecimentos para agentes de desenvolvimento rural e incentivar a cooperação entre intervenientes e entre territórios. E portanto, Sr. Ministro, acho que com esta quebra de 50% entre o que estava programado e o que está previsto agora no Sistema de Estado, e também tendo em conta o grau de execução que tem vindo a ser feito nesta área, se acha que, de facto, esta rede vai contribuir para este desenvolvimento da estratégia que é citada no documento, e se também, de facto, estamos em condições de dizer que esta rede será certamente um instrumento privilegiado na implementação de políticas de desenvolvimento rural. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Ministro. Sr. Presidente, Sr. Deputado, João Luís Ferreira, essa é uma matéria que eu diria que tem toda a razão.